Meus amigos, hoje o vídeo será interessante, pois eu vou trazer pra vocês aqui uma especialista política Mestre em geopolítica, Luana Piovani E ela faz uma análise aqui, cara Parece que ela tá sobre o efeito de alguma... como é que eu vou dizer? Sem que o vídeo caia Bom, parece que ela está fora da casinha, se é que você me compreende, né? Afinal, ela é uma defensora nata aí de certas substâncias Ela quer que legalize certas coisas aí, enfim Ela está toda revoltadinha aqui, porque o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, né? Pegue a pipoca, pegue o ribotril, a ketchupina, que vocês vão precisar, né? Ale, lógico, vocês vão dar risada, vamos lá Presta atenção do jeito que ela passa a informação Ela consegue expor, através do seu semblante Através aqui da sua face à indignação Mas é lógico, né? Você tem que estar fora da casinha pra você acompanhar o raciocínio dela Vamos lá, vamos lá Acho que é balada Com o Trump vencendo a eleição Quando o Bolsonaro ganhou no Brasil Eu tinha acabado de sair Então eu estava muito com a minha cabeça na minha reorganização aqui, né? Um país novo Começando tudo de novo, né? A escola das crianças, três filhos, as escolas novas A gente passa por isso com eles, né? Eu iniciando o meu trabalho por aqui Então eu me lembro que apesar de eu estar sempre conectada com o Brasil E com as nossas lutas aí Eu não tive esse baque psicológico, sabe? Tô falando mesmo de um De um banzo que eu tô E aí Não sei se também Esse Trump de agora não significa Já teve um primeiro Trump Depois a gente teve o Bolsonaro Daí você tá no terceiro, né? Aí a gente fica mais fraca, mais desgastada mesmo É muito doido pensar que metade do planeta Porque tipo, metade dos Estados Unidos Metade do Brasil É escrota Você acha superior A um outro semelhante É muito doido Metade do planeta que votou em Trump Deixa só ela descobrir Que o muito doido mesmo É quando ela descobrir que metade do planeta Enfia o crucifixo na b*** E defende pautas que daria nojo a um cachorro Tá? Mas ela sabe disso, obviamente, né? Ela está colocando a culpa aqui nos conservadores Que metade do planeta Pensa do jeito que o Trump pensa Nossa! Nossa, como somos malvadões, né? Louco mesmo, minha senhora Viu, Laura Pervani? Analista política aí Mestre em geopolítica Louco mesmo é metade do planeta Enfia o crucifixo na b*** E achar que isso é certo Isso sim que é louco, tá? Mas vamos lá Essa sensação De imaginar que o outro não tá nem aí pra você E eu fico ainda mais Viajando assim Imigrante Que apoia Gay que apoia Preto que apoia Opa! Acho que ela falou Acho que... Não sei se ela falou da Jojo Toddynho, né? Mas logo mais vou soltar um vídeo da Jojo Toddynho aqui A Jojo Toddynho fez outro vídeo Todos os marginalizados, né? Todos os que não fazem parte da casta deles O cara não tinha um gato pra puxar pro rabo Entendeu? Imigrou-se Agora que tá bem na vida Você tá com um pigarro de velho aqui Tem que parar de passar o rodo, viu Mestre? Tem que parar de passar o rodo aí Não quer que as pessoas tenham As mesmas oportunidades, né? Mas é essa a pergunta Como é que dá pra ser de direita, gente? Que família é essa? Que as pessoas... Que modelo é esse de vida e de mundo Que as pessoas têm De um mundo que não é o de hoje? Aí acaba com essa... Com esse vídeo do Trap aí, ó Nada mudou, Luana Piovani Nada mudou A maioria dos brasileiros A maioria arrasadora Defende Deus, pátria e família Mas a esquerda, né, meu? A esquerda gosta mesmo de enfiar o cruz fixo na b... Eu vou mostrar Outro vídeo aqui do William Borne, ó Olha só a alegria do Borne Passando a notícia aqui Que o Trap é o novo presidente dos Estados Unidos Detalhe na alegria Obrigado, Felipe Kamala Harris ligou mais cedo Pra Donald Trump Reconheceu a vitória dele E agora há pouco Discussou aqui em Washington A vice-presidente fez uma defesa da democracia Repararam, né? Repararam, né? Pelo amor de Deus Isso aqui é a mídia profissional brasileira É a mídia imparcial E eles detestam isso aqui, ó Eles detestam isso aqui, ó Isso aqui eles detestam Quando aparece uma negra Com voz E fala a verdade, cara A Jojo Toddynho novamente Soltou a língua aí, ó Vamos lá Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? O Brasil tá caminhando pra ser uma Venezuela Deus me livre e guarde, Senhor Tenha misericórdia da nossa nação Mas é pra isso que a gente tá caminhando E ninguém tá entendendo E eu tô a maluca Sou a burra, sou a ignorante Quando não há educação O oprimido quer ser o opressor É É isso que eu tô falando É Se fosse assim Eu não estaria sofrendo essa perseguição toda Por quê, né? Que povo sabe que eu sou uma potência Não, mas o povo acha que eu tinha que passar o dia todo aqui, ó Ó Pá, pá, pá Estudar não Porque o lugar de preto não é na faculdade Preto não tem que ter conhecimento Entendeu? Preto tem que adorar o pai dos pobres Ah Meu rei Meu rei é Jesus, meu filho Corram Quanto há tempo Parabéns, Jojo Toddynho Parabéns, cara Você tá fazendo diferença, viu? Você tá fazendo diferença de fato Pois você está alcançando um público A qual nós aqui não conseguimos alcançar Pois ele já tem repulsa, nossa Ah, é diferente Ah, branqueta Desai verde Ah, é nojento Só que você, Jojo Toddynho Por essa mudança de comportamento Eu tenho certeza que você está mudando Muita mentalidade Mas mudando muita mentalidade mesmo aí Parabéns, cara Continue assim Mas vamos lá Soltar o próximo vídeo aqui Eles gostam disso aqui Desnobar o nome sagrado Do Senhor Jesus Cristo O cara vai gritar Jesus é nosso rei E a perdedora aqui A derrotada Diz que Você está no comício errado E metade do planeta Que entrei o cruz fixo na banda É isso aí A verdade é essa Mas vamos ver como é que foi Donald Trump na casa dele, né? Donald Trump na casa dele Isso aqui foi dentro da mansão do Trump Existe uma diferença muito grande entre a esquerda e a direita E não é só fisicamente Espiritualmente Tem sim Existe uma diferença muito grande Existe uma diferença muito grande, pessoal Por exemplo, o raciocínio lógico, a inteligência de cada um dos presidentes, né? Aqui o Lula Na data de ontem Dizendo que o Trump Tinha que pensar como um habitante do planeta Terra Como assim, Lula? O Trump mora onde, cara? Ele é um... Se fosse o Elon Musk Dava pra falar que ele estava morando já na Lua Mas, pô, cara Rapaz Esse discurso aqui roda um mundo, pessoal De tamanha idiotice Como assim? O Trump não mora no planeta Terra? Ele mora onde, então? Ele é o quê? É um ET? É um reptiliano? O que que ele é? Vamos lá Eu penso que o presidente Trump Ele tem que pensar como um habitante do planeta Terra E se ele pensar como um governante do país mais importante O país mais rico O país com mais tecnologia O país mais, sabe? Preparado Do ponto de vista bédio Ele tem que ter noção de que os Estados Unidos Estão dentro do mesmo planeta que eu estou Que uma ilha de 300 mil habitantes está Olha, e cabe a todos nós assumir a responsabilidade Pela manutenção deste planeta Nós precisamos garantir que o planeta Não seja aquecido a mais de um grau e meio Não precisamos garantir que a floresta fique em pé Não precisamos garantir que os rios permaneçam, sabe? Calda-lovas e permaneçam com água limpa e purificada Nós precisamos garantir que os biomas de todos os países Sejam preservados Esse é um compromisso que eu tenho não apenas com o governo do Brasil Eu tenho como um ser humano Que habita no planeta chamado Terra E que não tem outro lugar pra isso O planeta Terra acabar Isso aqui é um discurso Do seu presidente, viu? Você que está me assistindo aí Tem que dar um toque no trap Vem morar um pouco no planeta Terra, cara Vem morar um pouco aqui no planeta Terra Pra você ver como é que funcionam as coisas aqui, velho Meu Deus do céu, cara Eu fico imaginando o Trump vendo isso Rapaz E lembrando Que semana passada O Lula disse que o Trump era nazista E fascista Essa fala, pessoal, é gravíssima Será que é por causa de discursos como este aqui? Vou deixar a legenda pra que os senhores entendam melhor, tá? É isso que o povo quer O povo tá cansado, cara Desses marginais Mas aqui no Brasil Temos um presidente Que defende o cara Só porque É o celular Só pra tomar a cervejinha, cara Vocês sabem Vocês que me seguem há algum tempo aqui Vocês sabem que eu sou um pouco Um pouco mais rigoroso, né? 30 centímetros de uma corda boa Que não quebra E uma cadeira com o pé quebrado Resolveria muita coisa Muita coisa mesmo, né? Ah, cara Você tá inventando O Lula não falou isso, não Não, não falou, não Tive que separar o vídeo aqui Vamos lá Vimos o que foi o presidente Trump No final do seu mandato Ou seja Então nós agora temos o óido Destilado todo santo dia Temos as mentiras Destiladas todo santo dia Não apenas nos Estados Unidos Mas na Europa Na América Latina E vários países do mundo É o facinho Voltando a funcionar Sabe? Com outra cara Essa fala aqui, pessoal É extremamente grave E prejudicial ao Brasil E pra encerrar o vídeo Um pouco mais leve Vou deixar o Paulo aqui, tá? Do canal Hipócritas O vídeo terminar De um jeito um pouco mais leve, né? Mas vamos lá É isso mesmo É isso mesmo Bubon, né? Parece que agora É oficial É a imparcialidade Da Rede Globo O Donald Trump É o 47º Presidente dos Estados Unidos E a Rede Globo Deseja que ele faça Um ótimo governo Que ele seja Um ótimo presidente Pra nação americana Voltamos aí no estúdio Boné É com você Isso aqui É a Rede Globo Sendo imparcial, né? Isso aqui é a Rede Globo Sendo imparcial Ao passar a notícia aí Pessoal, me ajude No compartilhamento Deixe seu comentário Aqui embaixo Que eu estou lendo Estou respondendo alguns aí, tá? O joinha Pra fortalecer o nosso trabalho E marque alguma pessoa Que precisa Saber da verdade, tá? Porque nós temos Esse jeitão espalhafatoso De passar a notícia Mas vocês podem ter a certeza Que a cada vídeo meu Você sai uma pessoa Muito mais instruída E isso eu tenho A plena certeza Tamo junto Fiquei com Deus O meu nome é Renato Tarouco Por favor Me ajuda Eeeeeee Uuuu Ha 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 O meu nome é Renato Tarouco